...dizer lá em casa, hein? Do primeiro tempo, muito pouco, afinal o Brasil praticamente não incomodou o goleiro Cevádeos do Equador. Os donos da casa pressionavam a saída de bola brasileira. O jeito então era fazer lançamentos longos, que não davam resultado. Até o baixinho viajou na Maionese na primeira etapa. Com essas e outras, os equatorianos iam colocando as manguinhas de fora. E como a verde e amarela, que ontem era azul, não mete mais medo em ninguém, tome até bola na trave. No segundo tempo, até que voltamos melhor, logo aos dois minutos quase deu o Romário. É, mas a ducha gelada veio na sequência, com o Caviedi tirando nossa zaga para dançar. ...delgado, delgado para o Equador, do, 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 do. Brasileiro, brasileiro, brasileiro de vez. Não tinha Cristo que aturasse os erros de parte do Brasil. Mesmo assim, chegamos a assustar. Adivinha com quem? A partir daí, a goleirada quis mostrar serviço, mas ficamos no quadro. Com essas lá se vai mais o tabu do futebol brasileiro. Esqueça, merecida para os equatorianos e ándireito agente- HPG-G-G-G-G. Obrigado.